E no futebol com direito à goleada, o Corinthians reverteu a desvantagem contra o São Paulo e conquistou o Campeonato Paulista Feminino. Depois de ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, o Corinthians decidia o título em casa. E a torcida começou a comemorar aos 38 minutos, com o gol de Jaqueline Ribeiro. No segundo tempo, as corintianas usaram novamente a cabeça para fazer 2 a 0 com o Tarciane. O São Paulo diminuiu o placar com o chute de Dudinha, que bateu de longe, encobrindo a goleira Lele, 2 a 1. Mas nem deu tempo para comemorar. Logo a seguir, o Corinthians partiu para o ataque e no rebote da goleira Carlinha, saiu o terceiro gol com Vick Albuquerque. Aos 29 minutos, a vitória virou goleada. Gabi Zanotti chutou cruzado e Jennifer tocou para o gol. Final, Corinthians 4, São Paulo 1. Foi o quarto título paulista das Brabas.